Um dos mais antigos do Brasil, o Palácio Rio Branco, foi reinaugurado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o governador Jacques Wagner. A restauração da antiga sede do governo é uma das ações viabilizadas pelo Plano de Reabilitação Participativo do Centro Antigo de Salvador, fruto da cooperação do governo da Bahia com a Unesco. Salvador é um centro patrimônio mundial com o qual a Unesco tem uma enorme preocupação, enorme interesse, porque é um exemplo muito complexo de como gerir um centro histórico, gerir com participação da população e o mais possível fazendo dessa gestão uma forma de desenvolvimento. Quero anunciar ao povo de Salvador e da Bahia que voltaremos a despachar nesse belo palácio, recolocando o poder público no centro histórico, no centro antigo, no centro do coração da Bahia, resgatando aqueles que construíram esse palácio e por ele lutaram. O presidente e o governador puderam ver de perto um pouco da história política e cultural que o palácio guarda. Uma exposição foi feita para mostrar em detalhes o centro antigo. A recuperação do prédio, carregado de símbolos republicanos, custou 7 milhões de reais. A ação integra o Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste, que executa a restauração de grandes edificações tombadas. O plano são 14 proposições que implicam sustentabilidade, economia, meio ambiente, habitação, infraestrutura, cultura. Indica ações e indica os parceiros ou os responsáveis por essas ações, se é o poder municipal, se é o poder federal, se é o poder estadual, ou se é a própria sociedade civil. Também faz um mapeamento de todos os investimentos que já estão sendo feitos na área. Só o governo do estado está investindo em torno de 202, 207 milhões ao longo desse tempo. Parte já está sendo executado, parte já está captado e com os projetos prontos para serem executados. O lançamento do plano foi acompanhado por centenas de baianos que lotaram a praça municipal. Na ocasião, o presidente assinou protocolos de intenções, além do documento de adesão ao PAC Cidades Históricas. É uma mudança dos processos de aceleração de crescimento. Nesse PAC das Cidades Históricas, a cultura é o vetor de desenvolvimento. Isso é uma transformação no conceito de desenvolvimento, uma nova postura que certamente vai beneficiar muito o estado da Bahia, que tem o maior acervo de bens protegidos do Brasil. Com previsão de investimentos de mais de 690 mil reais das três esferas do governo, o PAC Cidades Históricas vai beneficiar 16 municípios, que vão receber 315 ações de recuperação de espaços públicos, construção de terminais de transporte e equipamentos urbanos nos próximos quatro anos. Nós agora queremos recuperar o centro histórico de Salvador, mas não vamos recuperar, tocando de lá, os pobres que moram lá. Nós vamos recuperar, recuperar, trabalhando junto com eles, oferecendo oportunidade para eles, não é para tirar o pobre, para mandar para 300 quilômetros de distância e colocar lá um escritório de alguma pessoa rica. Nós não queremos, também não queremos fazer um acordo com a fábrica de tinta e passar na frente dos prédios, apenas colorir os prédios para tirar fotografia. Não é isso que a gente quer fazer. A gente não quer respeitar a aparência. A gente quer respeitar a dignidade do povo pobre que mora no Pelourinho e no centro histórico de Salvador.